O fato de começar a entender o quanto vulnerável é o nosso planeta e o quanto é destrutivo os modelos que estão instaurados aí, que me ficou bem claro, assim, ver como a gente vem, infelizmente, tratando mal, assim, né, o nosso planeta. Ao longo desses três episódios, visitamos comunidades sustentáveis, aprendemos técnicas inovadoras e resgatamos conhecimentos ancestrais. Eu pude conhecer pessoas que lidam com problemas parecidos, cada um do seu jeito e adaptado à sua realidade. Gente, de mesma distância, tem muito mais em comum do que se imagina. As árvores surgiram em um determinado ponto da história da vida e quando elas atingem o lençol friático, elas começam a jogar esse cantão de água perto, a atmosfera. E aí o clima fica muito mais úmido, as florestas se expandem e quanto mais floresta, mais água subindo e aí começa a fazer um ciclo. A minha intenção, já desde há muitas décadas, é criar ecossistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais de cada um dos lugares. Eu vejo o alimento como uma grande fonte de saúde, mas também um grande provocador de doença. Depende muito de como a gente come, de quanto a gente come e quando a gente come. A gente usa carro, transporte individual, a gente emite gases. Esses gases causam poluição local e mudam essa climática. Nós precisamos descentralizar o Brasil. Precisamos descentralizar o Brasil para ter mais igualdade de renda, para ter melhor educação, melhor saúde, melhor saneamento. Eu fico impressionado com esta coisa, que esta joventude de hoje, toda tem esta atitude. Queremos mudar, então vamos fazer. É tão simples. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.